No momento que Minas Gerais tem um governador que pode abrir mão de dinheiro para as locadoras, para os amigos, donos de locadora, aí, pô, ele pode, então, taxar a ração dos animais, dos pets, mas não pode cobrar dos amigos donos de locadora. Pode cobrar do refrigerante, da cerveja, de bebida, mas não pode cobrar do amigo dono da locadora. Pode cobrar do celular, que a turma hoje precisa para trabalhar, mas não pode cobrar o dono da locadora. Então, aí a turma já falou, não tem como votar assim. Não há oportunidade que se demonstre que há necessidade de fato, até porque recursos do Fundo de Erradicação da Miséria têm sido aportados independente da aprovação dessa matéria. Eu, inclusive, tenho feito o seguinte, que o pessoal falou, olha, esse dinheiro não está nem sendo usado para fazer o enfrentamento à miséria em Minas Gerais. Eu até coloquei uma emenda, que se na hipótese disso passar, espero que não passe, mas na hipótese de passar, na nossa emenda propõe transparência. Nós queremos saber direitinho, que o governo divulgue onde estão sendo investidos os recursos de enfrentamento à erradicação da miséria.